Trago um fado no meu canto Canto à noite até ser dia Do meu povo trago pranto No meu canto a moraria Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um peixe sem fim O mar, a terra O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado De mim só me falto eu Senhora da minha vida Do sonho digo que é meu E dou por mim Já nascida Trago um fado no meu canto Vem guardado Vem por dentro do meu espanto A procura do meu fado Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado Meu fado, meu fado, meu fado